E aí galera, eu falo Marinal Estou aqui prudenciando o conteúdo do CV12 Trazer alguns ataques meus aqui no Hello Kitty Que igual eu falei, eu estou jogando com duas CV12 aqui Então, vou mostrar primeiro os ataques da guerra passada A gente jogou contra o Team H2O Na verdade teve um ataque só porque eu não tive uma guerra muito boa Infelizmente, eu dei um PT só com os quatro ataques Eu dei muito feio o time, eu dei 2.96 e 1.98 2.96 flash que eles acabaram repetindo e fecharam depois Os 2.96 eles fecharam com o segundo ataque E 1.98, vou mostrar só o PT que eu dei no número 10 Deixa eu ver aqui Aqui eu dei um PT de walk e hog mine Então essa aqui vai ter alguns ataques um pouco diferentes Aqui eu fiz walk e hog mine padrão Configuração de CV13 também, walk pelo CV Pegando toda a região do CV Depois fechando com o miner e hog Talvez até poderia ter fechado só com o hog Mas aqui basicamente tem a rainha Que num posicionamento meio estranho Eu acho que miner e hog funciona um pouco melhor Junto com a barraca para dar aquela direcionada monstra Então aqui, o que eu vou fazer nesse layout? Walkzinho com a rainha A minha ideia era botar a rainha nesse posicionamento Por quê? Porque não tem o dispersor empurrando o CV Tá vendo? Não tem muito dano, tem basicamente duas bestas E a rainha nessa posição pega a besta de modo aéreo Entenderam? Então basicamente qual foi a minha ideia aqui? Acho que eu iniciei o walk nessa posição quebrando o canhão Para botar a rainha nesse muro bugado Não preciso nem de quebrar de muro Então é uma coisa que vai ajudar bastante O castelo sai no posicionamento que não tem tanto dano Não tem dispersor agindo Eu consigo pegar o CV e essa parte Depois, eu não sei se eu cheguei a usar o rei Eu acho que eu usei o rei para direcionar essa parte aqui de baixo Vamos ver Soltei dois balões, soltei Usei o rei para limpar aqui embaixo Testei ali na torre arqueira Vou pegar o rei do cara de boa Aqui eu seguro bastante a fúria, tá vendo? Deixa o rei bater um pouco Aí eu dropo a fúria Porque basicamente tem a besta focada junto Aqui ficou com nível extremo aqui E a minha ideia era a rainha entrar Para pegar o CV e esse posicionamento Eu testei porque ali tem a defesa aéreo Testei muito bem Dropei mais uma fúria E agora eu vou pegar essa parte aqui E depois vem rogminer padrão Entenderam? Configuração de ataque bem parecida com a do CV-13 Eu soltei um rog para tancar as defesas Soltei a barraca E vou entrar com o rogminer aqui por cima Percebam Até acabei errando um pouco a barraca A peca foi para um posicionamento meio estranho O poder guardião protegendo do primeiro hit da águia E a rainha está mitando aqui embaixo Ainda tem o poder da rainha Curei E o bonde foi vindo aqui para baixo Percebam como esse ataque é forte Quando eu tenho um bom direcionamento O bonde também pegou a águia com rapidez E a rainha está mitando Nesse posicionamento Curei E já era Não foi um PT muito complicado não Foi um walkzinho simples para você ver Como eu não iria gastar Quebrou de muro Não iria gastar Basicamente Bem pouca tropa para funilar O direcionamento lá por cima estava bom E a rainha também Entendia se ela ia ficar viva até o final Porque ela iria quebrar aquela besta Não iria ter tanto dano Eu imaginei que esse ataque iria funcionar Talvez eu até poderia ter fechado só com o mineiro Era uma outra opção Mas acho que o rogminer acabou Funcionando um pouco melhor Que o mineiro talvez espalhasse muito no meio E nessa guerra aqui Eu mitei Nessa guerra eu fiz 3 barra 4 fresh Até aqui no Até aqui no começo Deixa eu ver Acho que a guerra já está ganha A guerra já está ganha Está no finalzinho Eu dei PT Eu dei PT com 3 estratégias diferentes Vou iniciar com o PT na base no 20 Foi o PT padrão Isso aqui Drag bate Bate o lance layout O dispersor não empurra a entrada do drag no CV Está vendo? Tem uma besta solo Aqui está bem fácil de funilar E o casal girando pelo ADK Tem um valor extremo Está vendo? Bota o rei para girar para a esquerda E a rainha aqui atrás O casal limpa toda essa lateral aqui Sem o castelo sair no casal Então tem um excelente valor Então aqui como é fácil de funilar Eu não preciso dos heróis aqui nessa ponta Porque basicamente não tem vida Não tem armazém aqui Entenderam? Então tem um bom valor para o casal Fácil de funilar o drag para o meio do layout E o bate também Aqui o bate congela A inferno do maga aqui também Então fiz o drag bate simples de sempre Que eu estou acostumado a fazer Soltei os drag Soltei o rei Aqui vai bater uma certa doença Que o guardião vai O guardião vai para cima Olha só o que o guardião fez nesse ataque Quase deu merda O guardião se mente Foi com dois drag lá em cima Eu acho que eu fechei E swag é guardião E o cilhado deu as minhas cenas fortes aqui O balãozão também não pegava o efeito do dispersor E o casal estava mitando lá por cima Dropei mais uma fúria E eu vou fechar mesmo Basicamente sem guardião Eu consegui fechar ainda Para ver como o cilhado estava Estava tranquilo para drag Talvez o drop do drag foi meio estranho ali Entendeu? Foi uma certa nobice Mas eu consegui Fechar de boa, tá? Agora eu dei um PT de spam De yeti PT de spam de yeti Olha só Expansão de yeti De boa Tá? Então qual foi a minha ideia para esse layout? Percebam Fazer um warding walk Para dar aquela direcionada E depois entrar louco pelo CV Tá? Então qual foi Direcionamento aqui O warding walk é as nove Vai pegar até a torre do mag E a defesa aérea Minha ideia é pegar até a torre arqueira Direciona tudo Né? Aí eu jogo um pulo aqui E o bonde vem reto Tá vendo? Então se eu fizer um warding walk Limpando essa parte aqui Eu crio um bonde direcionamento Porque aqui a águia Nessa posição A besta Consegue irritar lateralmente Entenderam? Mas eu acredito que tinha tanto valor Para uma entrada nessa posição Que iria fechar de boa Essa besta Ele encheu o saco Né? Realmente É um certo dano lateral Mas é único Entendeu? É basicamente só a besta Que vai estar irritando Daquele posicionamento Então Como eu iria abrir perfeitamente É inferno E depois um pulo nessa posição Outro pulo aqui no meio Abre a base toda Abre as três infernos Igual eu falei O bonde pega todas elas Entenderam? Então eu imaginei Que mesmo tendo uma besta Irritando o make lateral Não iria dar conta de segurar Ó Aí soltei O guardião no modo mendigo Soltei dois servinhos Para dar uma funilada Lá em cima Aí eu estou deixando limpar Agora qual foi A ideia desse ataque Qual foi a ideia Ó Aqui de boa Tá limpando A ideia era o rei afunilar A lateral direita Tá vendo? Rei afunilar Soltei dois yeti Soltei o rei Por que eu estou indo Com yeti bowler? Porque o bowler Pega o servido Lá de fora do muro Entenderam? Uma coisa que É O yeti não consegue Não tem tanta facilidade Porque normalmente Nesse tipo de layout Vai ter lava Quando tem lava A rainha trava no lava E não consegue pegar o CV Por isso que eu fui com yeti bowler E não com yeti peca Entenderam? Porque se eu for com yeti peca Como eu vou entrar de lado Para o CV Eu dependo exclusivamente Da rainha pegar o CV Mas como vai ter lava 99% das vezes Vai ter lava Num layout desse A rainha vai demorar Para pegar o CV Entenderam? E o bowler É exatamente o contrário O bowler não trava no lava Porque lava uma tropa aérea O bowler pega o CV E já era Entenderam? Por isso que yeti bowler Nessa entrada Não yeti peca Então eu soltei o rei ali Dois maguinhos E eu entrei com a barraca também Porque para dar uma fortalecida Na minha entrada Não tem outra Basicamente que outra máquina Que eu ia usar O balãozão Não tem tanta função Para o balãozão Entendeu? Se eu for usar o que? O dirigível? O carro? Não tem função também para eles Para o carro eu não preciso Porque eu vou entrar com dois pulos Já vou abrir a base toda Não preciso do carro O balãozão Não iria ter Talvez poderia soltar o balãozão aqui Mas ele fica meio louco Né? Talvez O balãozão Talvez seria uma opção razoável Fazer esse spam aqui E soltar o balãozão nessa ponta Era uma opção Para quebrar esse dano lateral Entenderam? Mas eu achei que a barraca Como a barraca está meio Está meio desequilibrada Ela está um pouco mais forte Que as outras máquinas Eu achei que a barraca Ia dar um suporte bom Até porque a tendência O hog que eu peguei dentro da barraca Vinha aqui para cima Entenderam? Porque depois que eu limpar Isso tudo aqui A barraca deve demorar para abrir O hog deve vir aqui para cima Então Eu achei que a barraca Ele tem uma função Um pouco mais interessante Do que o balãozão E Meti o bondo e tudo ali A loucura Soltei os baulers Aí vou dropar a fúria E o lava acabou saindo o rei Uma certa Uma certa loucura Que acabou acontecendo Até segurei o veneno Por causa disso E agora vem a função importante Do baulers Que é pegar o CV pela lateral O baulers bate junto com a rainha Levou o CV Todo mundo subiu E Meti mais uma fúria E como eu tinha as 3 inferno Que eu tinha aberto as 3 inferno Eu consegui fechar E o hog foi lá para cima Talvez eu peguei 2 gelos Porque eu gosto do gelo Por questão de improviso Mas uma cura nesse ataque Era melhor Porque daí ele ia proteger os hog Do Sobrou 800 milhões de et Acho que sobrou 12 et Tem uns 8 ou 9 et Então foi um PTzinho de spam Foi bem executado Aí eu gostei Essa ideia aí Aí eu dei um PT de walk mineiro Esse aqui também foi top Esse aqui foi Foi monstro Eu não estou fazendo tanto Lalo Eu estou tentando variar um pouco Para pegar o jeito Dos outros ataques Aí eu peguei Eu comecei a bater o olho Nas bases Como eu estou treinando muito Walk mineiro Walk hog mineiro Principalmente na Na lendária Eu pensei Essa aqui tem uma boa chance De cair para Para mineiro Então normalmente Eu comento que mineiro Uma das coisas principais É pegar a águia Pegar a águia Basicamente Porque a águia Enche o saco do mineiro Só que mais importante Do que pegar a águia É você criar direcionamento Entendeu? Se você só pega a águia Mas não cria direcionamento Não adianta de nada Entenderam? Talvez você consiga Fechar na força bruta Talvez Mas eu não gosto Eu gosto de criar o direcionamento Eu gosto de fazer um ataque Um pouco mais elaborado Então como que eu optei Para fazer esse layout aqui? Percebam que é um layout dividido Está vendo? Tem esse compartimento Inferior com duas infernos E tem o compartimento superior Com o CV E com as outras defesas Então se eu Basicamente Limpar todo esse compartimento Inferior O compartimento superior É direcionado Entenderam? Porque como ele é É uma base separada Se eu fizer por exemplo Um walk Pegar essa parte Toda superior aqui Eu direciono por baixo E vice-versa Então o que eu optei Para fazer? Fazer um walk Pegando A parte toda de baixo Entendeu? Pegar tudo isso aqui Depois eu solto o rei Para limpar essa parte E spam o mineiro pelo CV O mineiro está perfeito Está completamente direcionado Embora eu vou finalizar O mineiro na águia O que não é muito comum Então Para você finalizar A águia Num drop de mineiros Basicamente a águia Ser uma das últimas defesas O direcionamento Tem que estar monstro Entendeu? A sua entrada tem que ser Muito bem executada Para você ter a confiança De que vai dar De conseguir finalizar Então a primeira coisa Que eu fiz Suicide com o blimp Numa das infernos Suicide com o blimp Nesse posicionamento Porque daí Quebrando uma das infernos Eu consigo entrar De walk pela outra Não vou entrar de walk No meio de duas infernos Aqui porque é suicídio Então primeiro Suicide com o blimp Pega uma das infernos E entra de walk Pega a outra E depois mineiro pelo CV Perceba? Então vou suicidar o blimp Vou pegar aquela inferno O castelo vai sair também E aqui eu estou optando Por usar uma peca Para funerar essa lateral Porque aqui tem um armazém de dark E eu tenho que afunilar Eu não posso usar o rei Entenderam? Eu tinha duas opções Ou usar o rei aqui Para afunilar E usar uma peca aqui em cima Ou usar a peca aqui E usar o rei lá em cima Aqui a peca é melhor Porque aqui o rei Tende limpar a lateral inteira Entenderam? Aqui eu poderia usar É um baby Mas vamos supor Se eu for usar um baby aqui Eu teria que usar balão e baby Né? Ou talvez até dois balões Para ter certeza Que ele ia quebrar o morteiro Já é 20 De espaço Entenderam? Já é um Já é um espaço relativamente considerável Então eu pensei Eu vou usar uma peca Porque a tendência é a peca Vim até aqui em cima E limpar isso daqui também Aí eu já consigo soltar o mineiro Direto aqui Entenderam? Então eu achei que a peca Queria ter uma certa função Né? Razoável Então Suicidei Peguei aquela inferno E agora Vou meter uma fúria aqui Porque eu vi que focou Algumas defesas E soltei a peca E infelizmente Eu usei a peca Porque acabou aparecendo 500 milhões de tesla Aí eu testei Congelei Quebrei Ó E a rainha vai entrar aqui Perfeitamente nesse posicionamento E a peca mitou Porque ela funilou Completamente lateral Um balãozinho teste Ó E agora E outro fator importante Que eu vou pegar o rei também Vou pegar o rei e a rainha Isso ajuda bastante o mineiro Porque Rei e rainha Atrapalham bastante Estravam muito o mineiro Principalmente o rei Então se você O mineiro vai lidar com o rei Ele tem muita defesa Ele enche o saco demais Então aqui Embora eu não vou pegar a águia Eu vou ter um valor extremo No meu óculos Eu vou pegar o rei E vou pegar a rainha também Além de criar todo o direcionamento Então teve muito valor Para o mineiro Aí agora Já não estou esperando Que o mineiro É uma tropa Que tem que tomar cuidado Para não dar fio time E já meti o louco Percebam que eu não usei Tanto mineiro Só 23 Entenderam? Mas quando o mineiro Está direcionado E basicamente Não tem os heróis Para travar ele Não tem muita construção Ele imita Tá? E agora a rainha Está imitando Congelei Aqui uma outra coisa boa Do mineiro Que dá de antecipar o poder Tá? Porque ele não morre Na explosão de Senivila E se esconde Por baixo da Ó Da terra E eu curei E eu vou curar No final também Ó Esse 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 foi um ataque Muito bem executado Eu gostei bastante Dessa variação com o mineiro Aí É Sobrou Acho que Sobrou quase 2 mineiro 500 milhões de mineiro Sobrou a rainha também Então O direcionamento Foi muito bom É Foi muito bem executado Todo o possuimento Do walkie ali E Foi isso daí Meu PTzinho De walkie mineiro Nessa guerra E eu acredito Que nós vamos ganhar Tá bem de boa É Ganhamos já Tá 36 a 39 7 PT's a mais E eles ainda Só tem 5 ataques Não tem como tirar Então É isso daí Ó Minhas vilas Os caras nem fecharam Ele extremo Então Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Vídeozinho de De CV12 Para Para a galera Para a galera Que curte O pessoal Que ainda tem CV12 Então Quem gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tá Para dar aquela força Então Espero que vocês tenham gostado Se inscrever no vídeo E abraço